E desde o início do ano, a Câmara Municipal investiga irregularidades em compras feitas pela SMT. Os trabalhos continuam em andamento e até o meio do próximo mês devem ser concluídos. Relatórios preliminares já foram aprovados. Em mais uma reunião na Câmara Municipal, vereadores da Comissão Especial de Inquérito que investiga irregularidades na SMT discutiram sobre o andamento das denúncias a respeito dos cavaletes e dos fotossensores. Dessa vez, foi discutido um relatório parcial, que alega um prejuízo de 20 milhões aos cofres públicos. Em relação ao primeiro relatório dos cavaletes, ficou claro e evidente a questão dos cavaletes, principalmente os 4 mil cavaletes, terem sido adquiridos e não terem sido entregues na Prefeitura. Uma balbúrdia total no almoxerifado, nota fiscal que foi atestada inclusive por servidora que já não estava mais no cargo. Enfim, as irregularidades ficaram notórias. Em relação aos fotossensores, havia uma empresa EIT e a Trana, que na verdade fazem parte do mesmo grupo econômico, a mesma família. E nós observamos esse prejuízo no patamar de 20 milhões em relação a pagamentos duplicados de tributos, em relação ao BDI, que é uma planilha que eles não apresentaram. E essas irregularidades todas que nós constatamos durante todo esse trabalho investigativo, gerou esse prejuízo grande. Depois da votação, onde os vereadores da CEI aprovaram por unanimidade o relatório, ficou definido que os pedidos de indiciamento já serão encaminhados ao Ministério Público, incluindo denúncia de envolvimento de ex-secretários da pasta nas fraudes. E eles podem responder por improbidade administrativa. O debate a respeito dos fotossensores, dos cavaletes e das outras irregularidades na SMT, que já vem acontecendo desde o início do ano, continua até o dia 13 de outubro. E o presidente da CEI, vereador Elias Vaz, destaca que ainda faltam temas importantes para serem colocados em pauta. Hoje ainda nós recebemos material da SMT, ainda falta coisa para ser recebido. Então, eu estou conversando com alguns vereadores para a gente poder, enquanto vereador mesmo, poder fazer essa investigação a posteriori do término e encaminhar todo esse material para a comissão de obras.